Você vem me ver Veio como o dia Livre como o vento Numa tarde fria Com um olhar brilhante Brilho de diamante Um coração quente Feito um vendaval em mim Varreu as nuvens da minha surdão E eu Me apaixonei perdidamente por você Agora sou Bem mais que sei Um ser amor Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém É deixar fluir sentimentos Ser capaz De amar Amar Simplesmente Você veio inteiro Veio como o dia Livre como o vento Numa tarde fria Com um olhar brilhante Brilho de diamante Um coração quente Feito um vendaval em mim Barreu as nuvens Da minha surdão E eu Me apaixonei perdidamente por você Agora sou Agora sou Bem mais que sei Um ser amor Amar Amar Alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar Amar Alguém Alguém É deixar fluir o sentimento E ser capaz De amar Alguém Alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar Amar Alguém É deixar fluir o sentimento E ser capaz De amar Amar Alguém Amar Amar As Amar Ao Amar Ap Amar Legenda Adriana Zanotto